E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Você tá de viagem, não mete essa desculpa. Pra te espancar eu pago sua passagem. Tá tranquilo, sabe que eu não vou dar um bacilo. Ah, para de graça meu mano, pô, quero ver pagar. Porque tu só sabe falar. Fica pensando que é sábio, paga minha passagem como se o seu pneu ficou lá na BMW. Tudo bem meu mano, essa é a parada. Esquece faca minha rima que é afiada. Porque você tá de viagem, paga sua passagem pra espacar MC de passagem. Aí acabaram com a gracinha do idiota. Olha pra cara desse mané. Foi de BMW e teve que voltar a pé. Não é assim. Eu levo meu verso aqui do começo ao fim. Você tá ligado, vê se tem ideia. Isso é postura. Você acha que vou furar seu pneu na aldeia? Não é você acha que foi eu que furei seu pneu? Fica tranquilo, meu irmão. Isso é batalha. Eu só tô te atacando. Não vai levar pro coração. Aí, essa você se fodeu. Não foi você, mas você tá aplaudindo, o problema é seu. Até porque esse é meu tempo. Você é influencer, Tony. Você é exemplo. Isso é batalha. Eu tenho que te atacar. É, vocês estão me roubando. Calma, 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 calma. Tranquilo. Não sei, é zoeira, caralho. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD. Rapaziada, tamo junto. É nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Você não faz freestyle, eu vou te dizer. Se a questão é rima pro Barreto, você vai perder. Eu sou mais verdadeiro, quer chamar aqui de coqueiro? Mas quem tem o maior coco dessa porra é você. Você sabe que eu sou o trem. Eu tenho o maior coco e o maior cérebro também. Meu mano, sabe que eu sou o trem. Vai me ensinar a fazer RP. Como que vai ensinar o que você nem tem? O trem é o trem. É isso que cê pensa. Eu não sou MC, sou caçador de recompensa. Sabe por que eu faço rima? Então cê para. Vou tirar duas coisas pra fora. Seu coração e a sua cara. Então cê tira a sua cara. Calma no coração. Aproveita e leva um pouco de improvisação. Meu mano, você é um vacilão. De você eu não vou tirar nada, porque não tem nada de bom. Não tem nada de bom. É que na hora é perfeito. Cê vai dar rima e é desse jeito. Tá hora cê critica toda a minha construção. A sua é tá ligado, tá ligado, tá ligado. E uma quase frase de efeito. Então meu mano, você liga no caô. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Mas o MC na minha frente ainda não ligou. Eu tô esperando você ligar. Eu quero ver tentar. Cadê o ataque, porra? Não sabe nem atacar. Ainda não ligou? Cê não faz rap improvisado. Por ser criado o Rio de Janeiro. Cê tem que entender que os prédios sempre vivem acordados. Essa é a tua parada. Por isso que agora corre igual o Bolt. Cê perdeu pro Barreto e tomou um rap de 200 volts. Os pretos vivem acordados. Cê quer falar isso logo pra mim? Já vi que você só se garante quando tá com o guri. O bagulho é bem macio. Meu mano, lá improvisada. Barreto, sozinho você não é nada. Sério mesmo, cê já tá até bagunçado. Eu fiquei pensando como cê vai ganhar improvisado. Porque você tá com a parada e que vai ser amassado. Juro, minha porra, você queria apanhar pro prado. Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado. Então, mas tá tranquilo, papai outro favelado. Porque não adianta ficar com essa cara de boy. Que seu corpo vai para lá em Niterói. Na bala lá em Niterói eu me concentro. Sabe muito bem que sua mente eu adentro. Sabe tudo aqui eu tô adentro. Olha quem me fala que eu tô amassado. Johnny, cara, pra dentro. Vou parar em Niterói, não pivete. Eu vou lá na batalha do cut ao kit, não kit e peste. Seu brinde que eu tô no beat. Eu vou bater montando de SP até Nikit. Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei. Caraca, ainda bem que o senhor já sei. Porque cê sabe como é que é, meu mano. Pega a pra dentro que ela vive esquivando. Essa você nunca escutou. Sem maldade, speedball, speedball. Uma grande novidade. Você não anima. Viu como que cê tá perdendo com a própria rima. Que própria rima, meu mano, deixa eu te falar. A novidade é você conseguir rimar devagar. A novidade é que na função. É que o senhor ainda não falou que cê é o maior campeão. Meu mano, eu sou o maior campeão. Chega o mano novo fazendo improvisação. Pode pagar um cut que arrebenta. Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta. Esse é o proceder. Marcha lenta, combinou com você. Meu mano, eu mando o show. Não transa, não fuma, não foda. É fácil fazer de pideflor. Se não é o galinho. Vou, 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 vou. Mano, eu bati pra avisação. Para de meter essa, Johnny. Você nem tem mais pulmão. Se animar no campo, eu dou pra tiro. Eu transmo, ganho batalha. Ainda tenho dois filhos. Mano, eu não falo que Traffic. Desculpa, eu sou o machine. doch, eu sou o male. Simbroso, eu sou o male. Mano, você tem RWR. creamsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmssmssmsmsmsmsms. Cheio de espinha, cê não é meu amigo Tá olhando pro chão, não pode olhar Olha pro chão, pode encarar Continua olhando pro chão, tu vai pra lá Na verdade, mano, com certeza você nem encaixa eu aqui na batida Tudo bem se eu falo no chão, tu vai ser a primeira vez Faz a barba no chão, eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi É questão, mano, de estar meu lugar Tudo bem, meu mano, você falou muita merda Tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de 2 a 0, sou a pouco lutador E as lutas nunca acabam em 2 out Você tá ligado sem é fraude Você sabe que eu curto paut Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo o KOT é feio, eu quis cortar minha vez Mas é 4x, feliz, mas cê sabe Eu posso também ter Mas você e você conversa Pelo visto que não sabe contar Pelo visto que é quase nocauteado Calma aí que você já já vai bombar Você é uma banda ou pode crer Meu mano, tu tá coletando a prova de bala É a polo Hoje cê vai pra vala É a polo Hoje cê vai pra vala Carreira solo Nesse mic Pra matar o mala Tudo bem, né meu mano Nessa improvisação Chale do bloco, sabota do clube E hoje eu te mato sem parar do canão Vai rolar, pega o canão, não Não falo no capão, retorno Fuma no húmus, cria, dando rolê Você não tá ligado, nem a correria Desce com o seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha Maluqueu Hoje cê vai dentro da mochilinha 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 10 Tudo bem, tudo bem Vamos aí que você tem que contar Vamos aí que você tem que contar Vamos aí que você tem que contar Vamos lá Essa rima até foi boa Não deu pra entender O Apolo não tá à toa, e ele vai responder Cê falou da mochilinha, aqui eu vou debater Até essa mochila tem mais bagagem que você Nós sabe, mas nós arrebaixa, vamos montar mais as rimas Eles querem curtir o clima, mas sabe fazer o show Deixa o rimo vir pra cima, eu te derrubo na chuva de povo Desse jeito eu não tenho, mas mostro meu desempenho A vida não é desenho, ai meu parceiro Cheio dando cento por cento, que são pra mais de 100% E como você vai ver, mano, o namorado vai se fugir Vai me deixar no chão, é o deitado, tô rimando mais de você Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então nem bota o peito com a bala Eu cheguei devagar, o primeiro que foi, meu quinto, que nem eu te lala Mas demais que eu digo, meu mano, nós não vai para as ideias Que é da tapa na cara da cinta, tá pela sua cara, eu vou voar com o piolho na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Claro que não cê deita no chão, lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi, de todos nós, você só forjou Cê pega a mochilinha, sentindo a cesar Aí, mano, sacou Você tá deitado, mano, que eu fico tranquilo, agora acelerando Sabe que, a certeza, eu sou um trem Então deita no chão, pra ver se você acertou Pode ser banho também A paluna manda o trem, tá ligado, meu parceiro, que você é uma fraude Eu não vou indio, parceiro, primeiro, senão é treino, terceiro round Mano, para de meter o louco, cê não ganhou Porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rir Mas se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí, não adianta lá, não pucê, você apela Abrução seu teatro, eu faço verso, o bagulho é raro Você deitou no chão, pra mandar rima Mas você tá deitado, que eu acabo com o futebol Agora eu já te coloquei no bolso, porque eu sou fabuloso Você vai dar o tapão, sobre as suas costas Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão Fica, deprindo, mano Sabe que não tá apanhado Mas você é meu pescoço Eu tô perdendo pra ele, rotando Eu faço isso daqui, mano, eu sou esperto No momento é o Johnny Marrento Mas perde porque eu marreto a mente do MC Sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto Qual que é o gosto? E aí? Adivinhando minha rima, eu te respeitei Eu levanto a moral pra cima Ele vai jogar fumaça de volta Ele é mó pelo saco Só vai ganhar de mim se ele descer do palco Pode ter, pode, tá? Já que você falou, então, eu vou descer Meu mano, na moral, sem engano Eu gostei Caralho, esqueceu que eu tô fumando? Caralho, só eu rimar Tá afovado, que poeta Fogo no cu tá queirando, não tá? Tô abrindo o zifo de eu Sabe soletar seu nome Caralho, mas aprendeu Quem aprendeu, esse é um fato Pra mandar punch, você desceu do palco Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento Vou botar meu pé na sua cara E deixar ela mais pra dentro Rimas em 3 2, 1, rima Caralho, que rimar inovadora Você é nota 10 Vou até contar pra professora O terceiro tá de zoa Você só vai me acertar Porque eu tô embaixo Eu te acerto na voadora Causou intriga Dando uma voadora aí de baixo Você vai acertar minha barriga Otário, sem maldade Você vai perder pra minha punch Chama a professora Tá enfrentando o melhor da estudante Sabe meu mano que se acostuma O melhor da estudante vai perder pro neguinho Que não estudou porra nenhuma Não, não Você não estudou porra nenhuma Mas calma porque nessa daqui você se acostuma Sou igual a você Sem maldade é sem caô Geral não estudou Mas é a rua que ensinou Se fudeu, a rua ensinou Mas quem garante que tu aprendeu? A rima é rara Se aprendesse, tu tava igual gritando na minha cara Acabou, trouxa? Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal RimaSlo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou